Fala família, Luiz do Clube na área. E hoje, como prometido, voltamos com o Luiz Responde. Esse bloco do canal onde vocês mandam as perguntas e eu respondo por vídeo pra vocês. E hoje eu selecionei algumas perguntinhas bem legais, bem interativas, que é dúvida de muita gente aí de casa, eu tenho certeza, lá do último vídeo do Luiz Responde. E pra vocês que quiserem participar dos próximos, é só mandar aqui nesse vídeo e a gente sempre vai fazendo nesse formato. Vocês comentam no último Luiz Responde postado e a gente responde no próximo. Certo? Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por aí de todo o conteúdo que eu posto aqui. E claro, avalia esse vídeo, o like de vocês é muito importante pro crescimento do canal. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu achei super legal veio do Davi Oliveira. Ele falou assim ó, Luiz, como faço pra corrigir as mordidas do meu cachorro? Porque mesmo fazendo como você mostra no vídeo, ele não obedece e morde até as visitas. O que eu faço? Bom, já tem vídeo aqui no canal de como fazer. É muito importante que você atue com muita repetição, paciência e atitude que vai se resolver. Mas se você tá percebendo assim, pô, já fiz algumas vezes e não melhorou, então a gente tá falando da intensidade da correção. Você precisa sempre corrigir de uma maneira mais efetiva. Você percebe que um simples toque, uma simples transmissão de energia não está funcionando, você precisa aumentar um pouquinho mais aquela energia. E claro, a mudança de foco também é muito importante. Se ele tá muito focado em morder a sua mão, é legal que você introduza um outro brinquedo, um mordedor naquela hora, pra que ele comece a perceber que toda vez que ele morde a sua mão, uma coisa ruim acontece pra ele, um leve desconforto. Quando ele morde o brinquedo, aquela brincadeira é cada vez mais estimulada. Então isso é muito importante. Uma outra pergunta muito legal que eu selecionei e que veio do BigBreadBR12HU. Como convencer meu pai pra ter um cachorro? Ele diz que gasta muito, mas quer adotar. Muito legal a sua atitude de querer adotar. Realmente muitos cãezinhos estão precisando de lar por aí. E é muito legal que você possa fazer isso. E cara, a melhor maneira de você conseguir convencer os seus pais de ter um cachorrinho em casa, e foi um problema que eu tive na minha infância, que meus pais não gostavam de cachorro em casa de jeito nenhum, é realmente mostrar que você está apto a cuidar daquele animalzinho. limpando, brincando, exercitando, educando também. E cara, você pode fazer isso desde já, mostrando pra ele que vocês estão interessados no conteúdo aqui no canal, interessados em ter um cachorrinho em casa muito bem educados, que vocês vão ter tempo de cuidar dele. E claro, a relação do dinheiro, é muito importante vocês demonstrarem também que existem alternativas. Rações baratas, tapetinhos baratos também, brinquedos que vocês podem fazer em casa. Tudo isso vai contar muito. E se servir de alguma coisa, pais de todas as crianças que ainda estão pouco assim, de querer pegar um cachorro ou não. É uma experiência muito bacana pra todas as crianças aí, poder ter um cachorrinho em casa, poder ter um pet em casa, ajuda muito no ciclo social dessas pessoas. E cara, falo isso pela minha experiência. Foi muito ruim não ter um companheiro na minha adolescência, na minha infância, e depois foi ótimo aparecer a Texas, a Nevada na minha vida. Então, tendo a possibilidade que seja ela minúscula, adquira um cachorro, adote, compre, o que vocês acharem melhor, mas é uma baita experiência. Um outro comentário que não foi muito bem uma pergunta, foi até uma sugestão muito legal, e que eu gostei bastante, veio do Pedro Ribeiro. Ele falou assim, fala a história das meninas, como pegou elas, por que escolheu elas e etc. Cara, muito legal a sua sugestão. Eu até já tenho um vídeo com a Texas falando um pouco da nossa história. Não tenham com a Nevada, vão precisar fazer pra ontem. Mas Pedro Ribeiro, gostei pra caramba da sua sugestão. Uma pergunta muito importante também, que é problema de muitas pessoas em casa, tenho certeza, veio da Lassie Border Collie, e ela fala assim, ó. Minha Border Collie costuma fazer xixi quando alguém que ela não conhece, chega perto e pega ela. E também quando eu falo muito fino, aquela vozinha, né. Niii, ninii, ninii. O que está acontecendo? Isso é muito comum com aqueles que são um pouco inseguros. E os Border Collies tem um pouco dessa característica de quando elas não confiam 100% em alguém, ou quando não conhecem, eles realmente vão se sentir muito mais inseguros. É uma característica de cachorros de trabalho isso daí também. Mas o que é muito importante de você poder trabalhar, né. O que você pode educar o seu cachorro a fazer? Cada vez mais contatos. Então, leve ela pra um parque, leve pra uma praça que tenha bastante gente. Faça com que as pessoas realmente peguem nela. E pra que ela aprenda que aquilo é muito normal, muito natural. Dessensibilizando esse estado mental que ela tá na cabecinha dela. Em relação a falar fino, mesma coisa. Você pode estimular a falar uma gracinha um pouco mais fina, um elogio um pouco mais fino, no meio de um treino, no meio de uma aula. Onde você tá ali exercitando coisas com ela, tá super atento em você. E você recompensa com essa voz. Pra dessensibilizar também. Pra ela perceber que o quê? Nem o toque de ninguém. E nem quando você faz sons diferentes com a sua boca. São motivos dela fazer xixi, dela se apavorar. Esse comentário aqui veio do Pedro Henrique. Ele é bem bacana, ele é um pouco extenso. Vou dar uma resumida. Ele já tinha um cachorrinho de dois anos. E acabou adotando um novo com quatro meses. E a relação não tava batendo muito bem. As personalidades são bem diferentes. E o que fazer pra melhorar isso daí? Essa pergunta é bem bacana. Porque muitas pessoas acabam trazendo um segundo cachorro. Ou até mesmo um outro pet pra dentro de casa. E acabam tendo problemas em relação a isso. Como resolver? Temos sempre que pensar em aproximar esses dois indivíduos. Sempre que possível. E quando que é o melhor horário? Quando você puder mediar essa aproximação dos dois. Quando você tiver o controle da situação. Ou seja, quando você estiver treinando. Quando você for alimentar. Quando você for brincar. Na hora de dormir. Você sempre vai poder estar ali pra interferir de alguma maneira. Pra corrigir. Ou até mesmo pra estimular aquele momento de acontecer cada vez mais. E assim. Tudo aquilo que tá deixando os cães um pouco desconfortáveis. Vão ser expostos um para o outro. E até mesmo pra gente. A gente vai saber exatamente o momento de interagir. E interferir naquilo ali. A partir do momento que o seu cachorro faz alguma coisa pro outro pet. Quem não está gostando. Você está pronto pra corrigir. Ou se alguma situação é implementada no ambiente ali. E não tá deixando ninguém confortável. Você para tudo. Você para novamente. E faz uma próxima aula depois. Mas é importante que você aproxime cada vez mais esses dois indivíduos. Outra perguntinha sensacional. Veio da Paula Dias. E ela fala assim. Oi Luiz, tudo bem? Colocou o Luiz com Z. Não tem problema. Pessoal, eu super entendo. Mas é com S. Todo mundo já sabe aí de casa. Toda vez que levo meu cachorro pra passear. É um estresse. Porque ele puxa. Aliás, me leva pra passear. E fico nervosa porque não consigo curtir o passeio com ele. Você tem alguma dica que possa amenizar isso? Tenho milhares de dicas. Aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre isso. Só que o essencial, Paula. É muito importante que você consiga transmitir pra ele a energia que você quer. Se você quer um passeio mais agitado. Você fica um pouco mais agitada também. Você brinca de uma maneira um pouco mais alegre. Mais potente. Se você quer um passeio muito mais relaxado. Esse passeio tem que começar a ser relaxado desde dentro de casa. Na hora que você vai colocar seu tênis. Na hora que você vai pegar a guia. E na hora que você vai realmente sair de casa. Lembrando sempre, pessoal. Um bom passeio. Começa dentro de casa. Praticando. Com aula. Isso é um exercício. E aí sim você vai perceber que a continuação da casa. Que é a rua. É um lugar pra permanecer calmo também. Achei uma pergunta aqui no meio de todos os comentários. Muito legal. Muito pertinente. Sensacional realmente. Ela veio da Carla Arraval. E ela fala assim. Luiz, estou desesperada. Peguei um filhote de dálmata de 45 dias. E ela é surda. Como faço pra corrigi-la quando morde para brincar. Ou quando faz algo errado. Se ela não me ouve. E pessoal. Lembre-se sempre disso. Os cães não precisam ouvir. Eles precisam sentir. Eles vão se comunicar muito mais pela nossa linguagem corporal. Pela nossa energia. Do que realmente pela nossa fala. Pela linguagem verbal. Lembrando sempre. Na natureza. Eles pouco vocalizam uns com os outros. Eles vão usar muito mais aquela linguagem corporal mesmo. Então é importante que você tenha muita repetição. Paciência. E atitude. Tem muito vídeo sobre isso aqui no canal também. Como corrigir. Como ensinar a fazer os comandinhos. Nada disso vai precisar que você fique falando muito com ela. E só um detalhe. No momento atual. Eu estou treinando um cachorrinho que ele é surdo também. É uma cruza de bulldog francês com inglês. E cara. Ele vai super bem. A deficiência dele é total mesmo. Ele não consegue escutar nada. Já fiz vários estímulos. Uma ou outra coisa. Ele dá uma captada no ar. Porém. Segue a vida normal também. Outra pergunta bem legal. Veio da Flávio Azalski. Não. Brincadeira. Não é Azalski. É Kozlauski. Luiz. Passo o dia fora de casa. E meus filhos ficam com um alvo. Uma altez de quatro meses. Quando fico em casa. E ensino o local certo. Do tixi e do cocô. Quando ela não está. Ela não consegue dar continuidade. E nenhuma das crianças dela também. Dá continuidade ao treino. O que devo fazer para ensinar. A fazer o tixi e o cocô no lugar certo. Flávia. É muito importante que o tempo que você tenha com ele. Você consiga destinar. Isso daí bonitinho. É lógico. Vai levar um pouco mais de tempo para ele aprender. Mas você se dedicando bem. Com muita repetição. Muita paciência. Muita atitude. Ele vai entender qual que é a métrica. Quando ele faz um lugar errado. Independente do tempo. Se faz a uma hora atrás. A dez minutos atrás. Ou no mesmo minuto que você está em casa. Você deve corrigir. E direcionar para o lugarzinho certo. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Também. Está aqui em cima no card. Como ensinar. E como corrigir. Certo? Um outro rapaz aqui do canal. Que escreveu Luiz com Z. Mas é com S. Eu não tenho problema. Foi o Thiago Barbosa. E ele escreveu assim. Luiz. Cara. Eu adestrei. Minha cachorra. Mas acabei viciando ela em petisco. E agora? Realmente isso é um problemão. Às vezes quando a gente acaba usufruindo o petisco como a única maneira de colocar para o cachorro que ele fez uma coisa certa. Ele fica extremamente viciado naquilo. Bitolado em precisar de comida para fazer alguma coisa em troca. Acaba ficando uma relação que não tem uma troca de respeito. É só necessidade por comida. E como você deve treinar isso daí? Você deve iniciar sim usando os petiscos que você já usava. E ir tirando ele de pouquinho em pouquinho. Ou seja. Aquele comando que você pedia. Por exemplo. Senta e já dava um petisco. Agora você vai pedir três sentas para ganhar um petisco só. Depois seis, nove, doze. Até não precisar mais tanto. Ele tem que entender que ele precisa fazer para ganhar. E não que ele só vai fazer se você der a comidinha. Serve para qualquer outro comando. Qualquer outra coisa. Dá a pata. Senta. Deita. Rola. Tudo o que você precisa. Você vai diminuindo o uso do petisco gradualmente. Nunca cortar de vez. Porque senão ele vai parar de te respeitar de vez. E aí não vai mais ter troca de comunicação nenhuma. E com o retorno do Luiz Responde. Vou fazer um especial. Vou pegar uma pergunta totalmente aleatória aqui no Instagram. Para ver o que vocês estão mandando por lá também. Certo? Vamos ver aqui o que aparece. Aqui. Vamos lá. Igor.brand. Vamos ver. Boa tarde. Boa tarde. Adotei uma filhotinha de pitbull. Ela tem um mês. E sempre que eu ou alguém vai pegar ela no colo. Ela começa a rosnar e quer morder. Tem como cortar isso dela? Tem. E você deve cortar isso dela treinando. Então desde o básico. Colocando guia. Tirando guia. Colocando ela para passear dentro de casa. E depois fora. Os comandos básicos. Senta. Fica. Vem. Vai no seu lugar. Muita repetição. Muita paciência. Você vai ter um cachorro muito bem educado. E eu falei assim. Você tem que treinar isso. Não é porque ela é pitbull não. É porque qualquer raça. Você tem que fazer isso daí mesmo. Mas claro. Pitbull tem um poder muito maior do que outras raças. Então você deve ter um cuidadozinho. Um pouco maior. Certo? Nada demais. Treina ela bonitinho. Você vai ter um cachorro muito legal. E para todos vocês aí de casa. Também. Mesma dica. E é isso aí pessoal. Espero que vocês aí de casa tenham curtido. O retorno do Luiz Responde. Esse vídeo é o que eu adorava fazer. E eu sempre gosto de pegar aqui todas as dúvidas. Separar. Ver o que vocês realmente estão comentando. Isso é muito bacana mesmo. E espero que vocês comentem cada vez mais aqui embaixo nesses vídeos. Para ficar por dentro de todo o conteúdo animal. Para tirar todas essas dúvidas que existem nesse lance de educação animal. Não deixe de se inscrever. E acionar o sininho de notificações. Para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passo aqui no canal. E também avaliar esse vídeo é muito importante para o crescimento da gente. Sempre. Não deixe de conhecer todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram. E agora tem o detalhezinho do IGTV também. Acesse a gente lá. E é isso aí pessoal. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.